Música A presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita a nobre vereadora doutora Mayra que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Música Havendo número regimental, essa presidência dá iniciada a presente sessão. Não Essa presidência solicita ao Senhor Secretário da Mesa que proceda a leitura da matéria do expediente. Não tendo matéria para ser lida, encerro o expediente nos termos do parágrafo único no artigo 155 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Questão de ordem, Senhor Presidente. Questão de ordem do vereador Zé da Mix. Senhor Presidente, eu faço um requerimento para que seja cancelado o intervalo regimental. Obrigado. Esta presidência declara o expediente encerrado. E já declara a ordem do dia. Reaberto. Reaberto. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Houve um lapso para encerrar o intervalo de 30 minutos. Nós precisamos consultar os líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, Presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, Nobre Presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Determino que consta em ata. Esta presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Agora sim vai registrar presença. Na ordem do dia. O vereador Darcy Reis. Agora já foi. Todos. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria restante da sessão do dia 4 de fevereiro de 2019. Comissão de Assuntos Relevantes 3,19. Projeto de Resolução nº 3,19 de autoria do vereador Marco Antônio Xavier, que cria a Comissão de Assuntos Relevantes para Intermédio de Relações Institucionais, acompanhamento e incentivo via habilização e outras medidas correlatas do direito aos usuários da rede do Sistema Único de Saúde, SUS, de Limeira, a informação e a transparência das listas de espera dos serviços públicos de saúde, clínica médica e por especialidades, exame e cirurgia, entre outros procedimentos, médicos e odontológicos. O projeto de Resolução nº 3,19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de Resolução nº 3,19, por 19 votos favoráveis. Algum vereador deseja justificar o voto? Justificar, presidente. Para justificar o voto, o vereador Marco Xavier. Eu queria agradecer a todos os vereadores pela importância dessa Comissão de Assuntos Relevantes. Nós queremos discutir um assunto extremamente importante para a nossa cidade, que é referente às filas do SUS, referente à transparência, e para que nós podemos até ajudar o município a construir uma modalidade que facilite a população, tanto nas filas, como na sua transparência, através do site, através dos meios sociais, da internet, para que eles tenham acesso ao andamento dos seus pedidos. Apenas isso. Muito obrigado a todos. Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, nós estamos hoje aqui para aprovarmos uma comissão de assuntos relevantes. E dá-se a impressão que é um único projeto, mas é uma medida importantíssima. Essa casa tem as sessões ordinárias que ocorrem normalmente às segundas-feiras, mas tem dezenas de outras comissões. Oito comissões permanentes, seis comissões de assuntos relevantes e outras frentes parlamentares. E é uma comissão que estamos aprovando eminentemente importantíssima. Então, isso mostra uma vez mais que essa casa não é somente como muitos pensam naquela sessão de segunda-feira. Estamos aqui, a quinta-feira, aprovando uma comissão importante que vai tratar de um assunto relacionado à saúde. Isto mostra o vínculo dessa casa com o comprometimento com a comunidade. E o vereador Marcos Xavier foi muito feliz que é uma comissão importante que vai tratar de uma lei já existente há mais de um ano, que é a lei que fala dos exames, da fila de exame e outros assuntos na área da saúde. Então, essa casa tem as sessões ordinárias, sessões extraordinárias, CPI, comissão processante, e tem também mais de 15 comissões que atuam durante a semana, e essa é uma comissão também importante. Então, isso mostra que essa casa trabalha arduamente em defesa da população. Mais algum vereador deseja justificar? Então, a comissão está formada pelos seguintes vereadores. Presidente Marco Xavier, doutor Rafael Camargo, Érica Tanque, Vaguim da Santa Luzia e doutora Mayra Costa. A formação agora das comissões. Câmara de Vereadores Juniores. Carolina Pontes, Vaguim da Santa Luzia, Toninho Franco, Cleiton Silva e Estevam Nogueira. Câmara de Vereadores da terceira idade. Marcelo Rossi, Érica Tanque, Marco Xavier. Semana da Mulher. Doutora Mayra Costa, Carolina Pontes, Érica Tanque, Lucinês Bogo e vereadora Constância Félix. Câmara Municipal de Limeira. Cria na Câmara Municipal de Limeira o Cine Câmara e da Outras Providências. Vereador Mir do Lanche, Lucinês Bogo, Darcy Reis, Vaguim da Santa Luzia e Estevam Nogueira. Campanha de conscientização e combate ao mosquito Aedes egípcio no âmbito da Câmara Municipal de Limeira e da Outras Providências. Lucinês Bogo, Hélder do Taxi, Darcy Reis, Jorge de Freitas, Marco Xavier. Campanha de 16 dias de ativismo no combate ao tabagismo na adolescência. No âmbito da Câmara Municipal de Limeira. Lucinês Bogo, Dr. Rafael Camargo, Jorge de Freitas, Zé da Mix, Pastor Nilton Santos. Criação do concurso de redação Vinícius de Moraes. Vereadora Érica Tanque, Toninho Franco, Dr. Anderson Pereira, Vaguim da Santa Luzia e Wagner Barbosa. Campanha de prevenção à gravidez na adolescência. Vereadora Érica Tanque, Dr. Rafael Camargo, Dr. Mayra Costa, Vaguim da Santa Luzia, Constância Félix. Criação do Prêmio Parceiros na Luta para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Vereadora Lu Bogo, Érica Tanque, Mayra Costa, Carolina Pontes, Constância Félix. Dezesseis dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vereadora Érica Tanque, Lucinês Bogo, Carolina Pontes, Zé da Mix, Constância Félix. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Gostaria de que se registrasse em ato, excelentíssimo presidente, que eu estou renunciando ao cargo de vice-líder do meu bloco parlamentar. Obviamente que a prerrogativa é do líder na indicação, o vereador José Roberto Bernardo, mas deixo, inclusive, consignado em ato a sugestão da vereadora doutora Mayra, dado o alinhamento de ambos, já em corregedoria e vice-corregedoria, também no bloco, inequívoco alinhamento de ambos, sugiro também o nome dela para vice-liderança. Entretanto, a prerrogativa é do vereador. Mas gostaria de renunciar ao cargo de vice-líder. Obrigada. Está registrado em ato a solicitação da vereadora Carolina Pontes. Os trabalhos estão suspensos por um minuto. O vereador Zé da Mix, líder do bloco, vai fazer a indicação agora? Senhor presidente, na próxima sessão, estarei fazendo a indicação do vice-líder do bloco. Ok. Não havendo mais nada a deliberar e nenhum vereador para ter a palavra, essa presidência convoca os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, às 16 horas. A sessão está encerrada. A sessão está encerrada.